Ó, vou fazer um vídeo mostrando como você fazer termolina caseira, se você quiser passar na barra dos seus panos de prato, ó. Botei meio copo desse aqui de água aqui, nessa tampinha, e vou botar três colheres de cola. Já botei duas, só mais uma. Essa aqui é a colher de sopa grande. Colher de sopa grande. Ok. Ó, aí vou colocar cinco colheres de álcool, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco colheres de álcool. Um, dois, três, quatro, cinco. Mexo bem. Mexer bem. Aí vou passar nesse aqui que eu fiz. Não passei ainda, deixei pra passar pra mostrar. Vou colocar aqui, ó. Ó, essa cola. Aí, ó. Mexer bem, ó. Ó. E aí, ó. Você vai. Passa nele tudo. Depois você bota pra secar. Só passar nele tudo. Um. Aí, se você quiser fazer pra passar em mais, você aumenta a medida. Né? Se você quiser que fique um pouquinho mais durinho, é só você aumentar a medida da cola. Pronto. Pronto. Minha de passar nisso, coloca pra secar. Agora, eu vou passar no outro. Um. Agora, eu vou passar nesse. Um. 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 Vamos lá. Não desfia, só botar no sol. Só colocar no sol. Vamos secar. Espera aí. Álcool Água Álcool Ó, água, álcool e cola Fazer termo ali Muito fácil, tá vendo? Ó Agora é só colocar no sol Tá vendo? Secar Ou na sombra mesmo Só deixa secar Pode deixar também secar normalmente Se quiser colocar no sol Tá? Mas nem precisa Seca rápido Bom, qualquer dúvida Deixe nos comentários Se inscreva no canal Deixe seu joinha Não se esqueça De compartilhar Pode servir, né? Ser útil para alguém Espero que tenha sido útil para você Termolina caseira Fácil de fazer Para colocar nas barras Dos seus panos de prato Para não desfiar Ó E obrigado por assistir Esse vídeo Até o fim Final Que Deus te abençoe Até O próximo vídeo Vou fazer mais Vou fazer mais vídeos Fazendo Barrados de pano de prato E aí E aí E aí E aí